Olá, trailerandos! Olá, trailerandas! Vamos a mais uma receita legal hoje, o nosso hambúrguer vegetariano. Música Domingão, dia de hambúrguer. E aí, Diana, como é que faz o bagulho aí? Vamos dar uma geral, depois a gente mostra rapidinho. Bom, primeira coisa, a gente vai usar aqui aveia e chia e vamos hidratar a aveia e a chia. Mostra aí. Mostra a chia. Chia. O que é a chia? Chia é uma sementinha. Uma sementinha? Sementinha. Ela é mega master blaster, cheia de proteína, de fibra, origem peruana. E super nutritiva. E a aveia também é cheia de proteína, cheia de nutrientes. Então, nós vamos usar estes materiais para fazer o nosso hamburguinho. Ovo. E um ovo. Tá certo. Não vai ser vegano, né? Vai ser vegetariano. Tá. Isso aí você pode achar a receita como bife de ovo, né? O pessoal também chama de bife de ovo. E aí o que a gente faz? Colocar um pouquinho de fermento. O fermento... Fermento... Normal. De bolo em pó. Que ele royal em pó. Não o fermento de pão. O outro fermento branquinho. E ele dá uma fofadinha. E aí fica um hambúrguer óbvio. Genial. Bem gostoso. Então vamos lá. Primeira coisa, Diana, o que fazer? Quebrar o ovo. E aí? Agora nós vamos bater o ovo. Sim. Vai fazer o que? Calma. Vamos colocar um pouco de shoyu. Shoyu. Que já dá aquela salgadinha e já fica na cor de hambúrguer, né? Olha. Aí não vai mais tempero. Só vai o shoyu. E a gente vai colocar um pouquinho de vinagre. Por que vinagre, gente? Porque o vinagre reage com a proteína do ovo. Deixando ele mais firminho. O hambúrguer, né? Muito bem. Agora vamos pegar duas colheres de sopa de aveia. Aveia, gente. Aveia, gente. Quando a gente deixa ela de molho, ela solta uma baba. Isso que vai dar liga no nosso hambúrguer. Hambúrguer. Então ela solta uma baba. Assim como a chia também solta uma baba. Essa aveia é aveia integral, né? Aveia e flocos finos. Mas é integral. Não é comprada no mercado municipal ou é quaker? Municipal. Mas tanto faz. Pode pôr qualquer um. É. Desde que sejam flocos finos, aqueles flocos grandes fica meio... A textura fica meio ruim, né? Agora aqui, uma colherzinha rasa de chia. Também vai ajudar a nossa babinha. Isso daqui, gente, a gente vai deixar de molho aqui por uns 20 a 30 minutos. Né? E... Aí a gente já vai continuar. Mistura tudo e aguarda. Meia hora depois que estamos aqui, Diana. Mostra aí a textura do bagulho. A gororoba. É... A aveia... Enchou. Enchou. A chia também. E ela solta uma babinha e ficou essa coisa assim esquisita. E aí o que vai agora? Agora a gente vai pegar polvilho azedo. Eu já fiz vários testes e o polvilho azedo é o que melhor funcionou, tá? Então vambora de polvilho azedo. Duas colherinhas de polvilho azedo. Colherinha não. Colher de sopa. É. Colher de sopa. Uma. Duas. E aí faz a massa. E aí vamos fazer a massinha aqui. A massa da mandioca, mãe. A massa da mandioca. Por que que a gente não usa farinha? Porque quando a gente põe farinha de trigo, ela dá uma solapada assim e não dá textura legal. E fica pesado, né? Fica pesado. Tem gosto de farinha. É. Fica meio encruado. Porque... O polvilho se deu super bem com essa história. Então, ó. Agora a gente tem aqui uma massinha. Polvilho azedo, né? É. No supermercado tem a saquinha escrito. O doce, ele fica mais... É... Parecendo bife. Fica mais liso. O azedo, ele deixa umas bolhas, aí fica parecendo mais um hambúrguer mesmo. É. E aí nós vamos colocar o fermento também, um pouquinho. Então, ó. Agora ele tá... Ele pinga ainda do garfo, tá? Mas já tá bem. Se tiver muito duro, dá pra botar um pouquinho de água pra dar uma diluída, um pouquinho mais de shoyu. Mas a textura mais ou menos é essa, que vai cair na frigideira e tem que espalhar. Agora, a grande sacada é colocar aqui meia colherzinha de fermento de bolo, tá? Uhum. Pode ser royal, tal. A gente põe só um tiquinho e dá uma misturada. Isso exatamente antes de começar a fritar, porque ele vai deixar o hambúrguer mais porosinho e vai ficar uma delicinha, como vocês vão ver. Agora, daqui pra frigideira. Essa receita, na verdade, ela foi desenvolvida ao longo do tempo, entendeu? E aí a gente foi... Eu, como sou cobaia, amor, ia fazendo... O que você acha? Eu falei, hum, tá meio sola. O que você acha? Ah, melhorou. O que você acha? E aí a gente vai... A gente foi trocando os ingredientes e chegamos aí até essa última colocação do fermento, que vai dar aquele up, né? E agora é fritar. Vocês vão ver. Faz aí que vocês vão ver que vai ficar surpreendentemente gostoso e, além de saudável. Na hora de fritar, tem várias possibilidades, né? É, eu gosto de usar essa minha frigideira de panquequinhas. Waffles. É, de waffles, panquequinhas. E ficam os hamburguinhos com tamanho super legal. Mas hoje a gente vai usar um pão grande. Aí eu vou fazer um hambúrguinho maior assim. É. É. Na verdade você pode usar qualquer frigideira. Você coloca... É como se fosse uma carne moída, só que era um pouquinho menos, né? Densa. E a gente tem uma frigideirinha pequena de ovo. É, de fritar ovo. E aí no fundo ela fica com o tamanho bom. É. Mas pode ser numa frigideira, você coloca... Vai colocando a colherada, vai dando aquela espalhadinha. Até você ver que tá num tamanho legal. E frita normal. Como se fosse um hambúrguer mesmo. Então, agora vai aqui uma camadinha fininha de óleo. Só pra não grudar. Vamos colocar no fogo aqui. E pode colocar já no óleo frio. Não precisa colocar no óleo quente, não. Ó. Ele meio que dá uma... Espalhada. É. Mas ele não escorre muito, né? Então agora, só deixar aqui. E fritar. E já já ele fica durinho. Então, mais ou menos um minutinho. Aí já fica ó, durinho aqui ó. E douradinho. Então, essa receita dá pra dois hambúrgueres grandes. Fogo baixo, né Diana? Pra cozinhar. É, pra ele cozinhar bem. E vamos que vamos. Estamos com fome. Então, é o seguinte. Pra acompanhar, vamos fazer cebola caramelizada. Cebola foi passada no mandolim. Ou se você quiser, pica na mão. Mas ela é fininha. Aí você pega a frigideira. Liga o fogo. E bota uma manteiga para derreter. Uma boa quantidade de manteiga. Ou seja... Muita manteiga. No caso, essa manteiga é com sal. Quem vai fazer salgado, pode ser manteiga com sal. Tá? Se quiser, faz sem sal. Derreteu a manteiga. Cebola na panela. Deixa ela dar aquela murchadinha. Básica. Não requer prática nem sequer habilidade. Deixa ela aí. Daqui a pouco a gente volta. Dê uma murchadinha. Açúcar. Tá? Você... Tanto que quiser. Uma colher e meia. Duas colheres de sopa. Mexe. A cebola solta a água. Tá vendo? Quando você coloca o açúcar, ela solta um pouquinho mais. E ela vai refogar. Nessa caldinha de açúcar. E você deixa. Daqui pra frente, o ponto é do jeito que você achar melhor. Você pode desligar rapidinho. Ele vai ficar mais branquinho, mais doce, menos escurinha. Ou você vai fritando nesse açúcar e vai deixando caramelizar. Quanto mais você caramelizar, mais o sabor fica acentuado. Eu prefiro mais acentuado. Então a gente vai deixar ela aqui durante algum tempo. Cinco, sete minutos. E aí já mostro. Deixa evaporar, secar essa água. Ó. Ó. Bastante água. Tá vendo? Deixa secar. Ela vai murchar bastante. Nisso ela vai adquirir esse sabor doce. Ó. Tá vendo? Não deu cinco minutos ainda. Ela já tá ficando mais escurinha. A água secou. Agora ela vai começar a caramelização propriamente dita. Você tem que lembrar o seguinte. O ponto dela vai endurecer na medida que ela esfriar. Então você tem que tirar sempre um pouquinho antes. Embora você fale, ah, eu quero mais escurinha, eu quero mais... Se você quiser ela mais escura, você deixa fritar ela antes de pôr o açúcar na manteiga. Até ela ficar um pouquinho mais escura. Né? Ela vai ficar... Porque ela não vai ficar escura por igual. Ela vai ficar aqueles queimadinhos e tal. Que também é outro tipo de preparação. Também é gostoso. Mas assim, ó. Tá vendo? Eu vou desligar porque daqui pra frente ela vai começar a ficar... Ela perde a água. Ela endurece. E ela carameliza mais. Então nesse ponto é um ponto legal pra gente desligar. Aí depois monta o hambúrguer como quiser. Né, Diana? É. A gente... Ó, a maionese que a Diana fez. Qualquer dia a gente ensina também como é que faz a maionese. Que é bem fácil. Hum, muita maionese. E a gente... Ah, essa é uma salada de batata com repolho. Que a Diana também fez. Pra acompanhar. A cebola. Olha que legal que ficou. Enfim, essa é uma hambúrguer como você quiser. A gente fez ovo também? Sim. E... Óbvio que não pode faltar o quê? Batata frita. A gente faz na air fryer. Aí não fica com gordura. E fica bom, né Diana? Tá vendo? Então vou montar e comer agora. Muito bem, galera. Bom apetite! Só pra vocês verem como é que ficou. Que tal? X tudo aqui. Nossa Senhora. Ó. Não é por nada não. Mas olha o tamanho do meu e o tamanho do dela. Só pra vocês verem. Aqui é o bagulho. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreve no canal. Se você não segue a gente no Instagram, é arroba trailerando. E bom apetite para nós, para você. A gente se vê. Treleirando e comendo. Por aí. Tchau.